Benjamin e Zoe se entregam ao amor. Como é que vai ser depois que você foi embora? Eu avisei que eu tinha medo que a gente se machucasse. É, mas a gente não precisa se machucar. Não. Por quê? Vai me esquecer rápido? Eu não tava brincando quando eu disse que minha vida não vai mais ser a mesma sem você. E esse sentimento pode transformar suas vidas. Larga tudo no Brasil. Vamos ficar juntos. Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Fala coração.